Música É uma tonelada de arroz Nossa, é arroz pra tudo quanto é canto, gente do céu Música Música Tá boa? Bem, e você? Tá bem? Conheço, tô só desligado Viemos trazer essência pra você que a turma da Nelete mandou? Ai, que benção Ai, eu fico muito feliz de você lembrar de mim Não que a gente esteja fazendo política Mas os candidatos daqui mesmo só lembram da gente em política Passou política, já era Não tem cidade É, não Daí não existe mais amizade, não existe mais necessidade Eu falo porque eu sei o que eu passo dentro de casa Eu tento ajudar, pois Se a gente consegue, não tem porquê E as pessoas, tem tanta gente Que a gente nem conhece o que mandaram pra nós Tanto que a gente nunca viu na vida E eles querem ajudar a Coronel Macedo? Então, aí pra você ver aí Que Deus possa abençoar muito cada um deles, né? Acrescentar a saúde, a vida, o trabalho deles, né? Que se eles não tiveram o trabalho também Não tem como eles ajudarem o próximo, né? Eles confiaram e sabiam Que a gente faz... Que a gente é honesto, né? Que a gente é honesto Daí pra confiar Porque se não, eu vou ajudar sim a cidade dele Deus abençoe vocês também Amém Um Feliz Natal pra vocês Um próximo ano novo Cheio de paz, amor, harmonia É isso mesmo Saúde Não é preciso, tá? Vem pra dar estudo Deus amém Tchau, gente Tchau, gente Tchau 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 Ai, Deus, que abençoe, gente Amém Calma que tem mais coisa ali Se o Zé vai ajudar a você levar Ó, a minha bolacha É por isso que tem que trazer coisa pra criança Ela já viu a bolacha, já? É, você vê? É, tem bolacha, tem bala Ó lá Nossa, senhora Agora é pronto É, Deus abençoe Tá vendo, gente? Por causa que é bom colocar doce A criança fica louca de vontade É uma que já ficou feliz com a bolacha Ai, ela já quer que tire do saco, já Porque eu gosto de bolacha Vai, tira e vai, pede ação Gosta, né? Tem que falar mesmo que gosta Com o ombriguinho pura Por isso que é bençoe, gente Amém, amém E aí, como é que tá a luta? Tá indo a luta Ai, que bom Porque devagarinho a gente chega lá, né? É verdade mesmo Ai, que benção de Deus A turma da internet mandou Mandou pra lá aqui na cidade Olha que benção A turma da internet E a empresa de arroz ali, babá, mandou Que bem Daí ainda estão distribuindo aqui Ai, que bom Nossa, e como ajuda bastante Ai, ajuda mesmo Ajuda, sim Ajuda porque tem muitas pessoas Que lhe de Natal E praticamente não tem, né? Graças a Deus Mandaram um monte de coisa Como é o básico, né? Como é preciso? Nossa, é o básico A gente tem no básico A gente tem no básico E do resto a gente quase A gente se vira, né? A gente se vira Porque a vida não é fácil Deus ajuda a gente Mas a gente também tem que dar uma forcinha, não é mesmo? Ah, lógico Porque Deus não faz tudo sozinho A gente tem que dar uma forcinha É lógico, tem ideia Tem que ajudar, não pode esperar Com certeza? Deus abençoe, viu? Deus abençoe a gente Tchau Tudo bom, Gatão Tudo bom? Tudo bom? E você, velho? Só na luta Só na luta Beleza, meu amigo Vai completar quanto? Cinquenta Cinquenta anos, meu Que dia, pai? Que dia? Eu falo dia 20 de fevereiro 20 de fevereiro? Você é do signo de peixes? É Ai, que signo É de água, é de água Não tem contato Tá vendo? Tem um amigo que era de 20 de fevereiro Também por isso que eu sabia Não é que eu entendo de signo Feliz Natal pra vocês Feliz Natal pra você também, meu Obrigado É pra você Tem bala, tem Tem bala, tem bolacha aí, refrigerante Tudo bom? Também, graças a Deus É o frango, pra vocês assarem o frango, né? Açarem, tá? Cada um faz do jeito que gosta, né? A mãe gosta dele ensopado Cada um faz do jeito que gosta Quantos anos que ele tem? Tem quatro anos Quatro anos? Tá forte? Já, aguentou com a cesta? Ele ajuda eu, nem que ninguém Deus abençoe, viu? Tchau pra vocês Devia trazer uma cesta base da senhora Que a turma da internet ajudou nós A turma da internet me mandou dinheiro pra comprar Eu cuidei desse menino aqui Cuidou do menino quando era criança? Quando era bebê A mãe dele ia trabalhar E aí, daí, eu trazia ele aqui E eu ficava com ele Aqui? Aqui Foi cuidado aqui nessa casa? A Eva morava ali Tinha uma casinha de madeira No fundo ali da casa da dona Lourdes Daí ela ia pro serviço E eu catava ele Às vezes eu catava ele por cima ali da cerca Não era muro, né? Era cerca Olha só Daí ficava aqui Aí depois a noitinha ia lá Daí na hora nós vinha embora Tem que sair Quantos anos que eu tinha? Ah, você era pequenininho É Só que foi minha babá então, né? Minha babá Olha, gente do céu Tô cuidando da casa Da minha babá Cuidou Cuidado aí dele Eu dava trabalho? Não Não? Era bonzinho Era bonzinho? Era bonzinho Até agora é bonzinho Um dia eu derrubei ele Olha lá Derrubou eu Derrubei Só que até hoje a sua mãe não sabe É Derrubou no chão Batei a cabeça E daí ele tava começando a andar Sabe assim Segurando as coisas Ele andava E daí ele começou a andar Eu ia e pegou ele E ia indo com ele assim A Silvana foi Deu um grito Ih Ele levou aquele sur Soltou Soltou Caiu Batei a cabeça Bacetei Abri a boca chorar Aí vai ele chorar E eu falei E pra mim ele vai embora A mãe vai perguntar O porquê, né? E daí eu vou falar o que? Eu falei Ah, mas você filha se quiser Eu fui agradando, agradando, agradando Ele Ele ficou quietinho Segura Até hoje a sua mãe não sabe Vai saber agora, né? Ó Faz tempo Vocês viram só, gente? Estamos entregando hoje aqui Na casa de uma mulher Que foi minha babá Que cuidou de mim Que derrubou e eu Mas eu tô no chão E a mãe tá sabendo agora Dessa história A sorte que já sarou Deus abençoe, Jenny Amém, viu? Deus abençoe você, viu? Muita saúde Paz, alegria Pra senhora também Feliz Natal Obrigada E que Deus sempre te ilumine Amém, amém A senhora também Nós adoramos você Obrigado Eu também Fala que eu mandei um beijo pra ela A senhora já mandou foto, né? Pra elas Pra fazer ciúme Fala que eu mandei um beijo agora Tá bom Tchau Tchau Tchau, Deus abençoe Você tá boa? Tô bem, Deus abençoe Também Eu não tô bom não, Zé Não Ah, eu tô ruim, Zé Não sei, meu pai, tô coitado Tô ruim Vai melhorar Vai melhorar Você acredita em mim? Vai, Zé Vai melhorar Eu tenho Deus no coração Sim Deus vai ajudar eu Porque eu tô ruim Você já foi plantado E vai acontecer Tenha fé Fé em Deus O mundo Vai te ajudar, né? É, tá tudo bom Tá tudo bom Mas isso é bom Pra gastar pra você A turma da internet Mandou pra ajudar aqui a cidade Tem um monte de coisa aí E aqui tem o arroz Que é da É da Alibaba Que ajudou nós Amém Tá, Deus te ajudou Deus te abençoe, Zé Amém, irmão Tá bom O arroz da Alibaba que mandou Me alegro muito em ajudar Tá bom Beleza Beleza O que importa Deus acompanha em você Amém Gente, eu tô pegando a mão esquerda Porque eu tô segurando aqui Aí eu vou falar que você é educação Meu que é esquerda Porque eu tô segurando o celular Com a outra aqui Tá certo, meu Deus Tchau, gente Tchau Eu não consegui acertar Bom dia, senhora tá boa Tá bem, rei deus Já vou trazer o acesso pra senhora aqui Ai eu quero Ai Deus abençoe muito você Você sabe que o povo Só lembrar dentro de política, né Nem um panetono Nem um panetono Nem ganhamos Não falo pra você Que o povo só lembra De quatro em quatro anos É só deus Pra dar jeito Como é que o Brasil vai pra frente, né Que tem que lembrar Que quem não ama o próximo Não ama deus, né É verdade mesmo É verdade mesmo Você vai falar bem a verdade Você vai fazer o que com esse povo, né Daí graças a Deus O povo da internet Mandou pra nós Ajudou Teu uma empresa chamada Arroz Ali Babá Mandou arroz pra Guadão Macedo também Ai que bênção Bênção, cesta bonita Cheio de as coisas Ai Estão entregando pra outras pessoas Espero que você tenha ganhado Cesta Pra o povo querer bem O ceno Pelo trabalho que você faz, né A unha disse Deus benção A gente consegue ajudar mais gente É verdade Conforme vai vindo Você vai me ajudando Conforme vai vindo Vai ajudando É Conforme vai vindo Vai ajudando É que você é querido do povo, né Graças a Deus, né Às vezes acho que é É o povo segue Porque é muito bem É verdade Quer que você não fosse Bem querido Bem representado Tinha poder Fazer isso aí Que você está fazendo Graças a Deus O povo A pessoa que assiste Eles confiam Sabe que a gente entrega Sabe que ajuda Sabe que você é uma pessoa humilde Sabe que você é sincera Sabe que você é coração Sabe que a gente ajuda Sabe que a gente ajuda Sabe que a gente ajuda É verdade É Ó Acha que você é Obrigadão Você ter lembrado de mim Que ia falar Imagina Aí brigado Deus abençoe Deus abençoe Nós temos que ir lá Para entregar mais Tchau Fica com Deus Feliz Natal Igualmente Vocês viram só Que belezinha Um monte de gente feliz Um monte de gente ficou agradecida Eu firmei só algumas cestas Vocês sabem né Tem 68 cestas Para entregar Fora o arroz Ainda foi arroz Para a creche Da minha cidade Sobrou arroz Para doar Para mais gente Nossa Muito obrigado Gente do céu É graças a Alibaba E graças a vocês Que participaram Dessa ação Que acreditaram em mim Acreditaram que eu sou honesto Que realmente Eu vou lá e entrego Que eu não pego dinheiro Para fazer outras coisas Muito obrigado Deus abençoe vocês Por essa ação Se nesse Natal Vai ter gente sorrindo Vocês tenham certeza Que esse sorriso É graças a Boa ação do vocês Graças ao amor do vocês Graças a caridade do vocês Porque o Natal é lindo O Natal é iluminado O Natal é a coisa mais bonita do mundo Mas se não tiver amor e caridade Não adianta nada Fubá do céu Leve sempre isso para a sua vida Amor e caridade Bom é isso então Gente do céu Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido De alguma forma Eu não sei como agradecer mais Mas se eu souber Eu venho aqui e agradeço de novo Não tem problema não E se vocês quiserem agradecer Mais um pouquinho Querida Compartilhe algum vídeo Aqui do canal Traga alguém para se inscrever Aqui embaixo tem playlist Está lotado de vídeo Dê uma fuçada Como quem não quer nada Acha um vídeo que você gosta Aqui do lado tem dois vídeos Para você assistir Assistam um dos dois Muito obrigado Por me assistir até aqui E sorria sempre Fubá do céu Feliz Natal para todo mundo Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau